Oportunidade de dormir no G4, caralho! Todo mundo entrega, vamo! É um jogo de entrega, vamo! Confiança na gente, ok? Confiança no nosso trabalho e todo mundo pronto! Munição os caras da frente, mano! Munição os caras da frente! Música Música Tem uma pesada aqui, ó! É o famoso homem pedra! Música 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 É! Gostei! Lá de que, lá de que! Col婞 tudo com o owners! Que isso, cara! Baixinho por que? Cantou! É isso mesmo. Vagodeiro. Casado. Engraçado. Só o time da Alemanha. Descubra. Mais um pouco. Mais um pouco. Caramba. Vamos ver. Vá. 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 Não vai. Vá. Boa demais né, todo mundo se contraindo pro grande palco daqui a pouco, nosso triunfo. Boa demais né, todo mundo se contraindo. 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 Boa Caio, Boa Caio. Municia os caras da frente mano, municia os caras da frente. Oscar, Emeraldo, Miel, todo mundo velho, vambora. Todo mundo já sabe, todo mundo já sabe. Ademir, municia os caras velho. Faz o cara com situação de 1 contra 1, chute de gol, taceando. Todo mundo rapaziada, vambora. Vambora, vambora. É assim que a gente vai jogar, em cima deles. Competitivo pra caralho. Competitivo. A mesma competitividade que temos no treino um com o outro, temos os caras lá fora. Compete cada vez mais, pé na bola. Vamos lá. Leva essa parceria pra dentro do campo. Leva essa alegria. Leva essa alegria, essa alegria. Vai pressionar pela bola. Vai pressionar pela bola. A gente tá lá em cima. A gente foi lá em cima. A gente foi lá em cima, a gente foi lá em cima. O que vai fazer, não fazemos. O que vai fazer, não fazemos. Não fazemos aqui. Nós temos que ter confiança na gente, ok? Confiança no nosso trabalho, todo mundo pronto. strainou, Movement. Vem no redor이네 no redorruc! A gente vai simbodea! Wem no redoruz! Agora vai, vem no redor! Enquanto armosах, garmosa! launched, quase! Stop! Então vai, não vai. Respond集antes. A gente vai chegar lá em cima e não vai sair mais. Boa! 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 Aplausos 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 Que a gente continue com mais dias como esses, com mais post-jogos como esse. Que vai voltar pra casa com a família, com essa vitória Ok? Que a gente continue vivendo desse jeito Que a gente jogue o primeiro tempo dessa maneira Que a gente volte pra porra do segundo tempo da mesma maneira Que a gente comece com 10, os outros 5 que entrem Mantenham a porra do jogo dessa maneira Pra que a gente esteja vivo Lembra da abelha, né? Nós podemos coisas que vocês não imaginam Hoje, posição nós estamos? 4, 4 Vamos lá de lugar Mas na próxima vamos de novo pra vencer Ok? Vamos na feira de manhã a apresentação Principalmente gratidão a Deus aí pelo momento Pelo momento que a equipe tá vivendo Pelos três pontos, pelo grande resultado Não só o resultado, mas fizemos um grande jogo Agora é focar na terça-feira que a gente tem lá Mais uma final pra desportar, agora é descansar E chegar na quarta-feira fazer um excelente jogo Pra gente fazer um grande resultado nesse primeiro jogo Pra cima Bom, a partida é importante, né? Onde nós tínhamos que ganhar dentro de casa Pra manter uma sequência invicta Felizmente conquistamos os três pontos desejados Mas não para por aí Um gol com um gostinho especial Porque o grande foi o time que me formou Onde me lançou o profissional Então, fico feliz pelo gol Pelos três pontos E agora é manter a sequência Porque terça-feira Copa do Brasil Jogo muito importante dentro de casa E a gente conta com o apoio da nação É feliz demais de poder estar de volta Poder estar em campo Mas não só estar em campo Eu ajudo o grupo como posso Fora de campo também Feliz em ver o Gabi Aquecendo, evoluindo Feliz de ver o grupo pra cima Feliz de em casa estar invicto Junto com a nossa torcida Que é o que eu sempre falei E dar alegria pra eles É o nosso maior prazer Então que a gente possa continuar Com muito humilde Mas com muito trabalho E olhando sempre pra parte de cima Terça-feira Copa do Brasil Vamos junto aí Em busca dessa vaga Bora Bahia Obrigado Obrigado.